Só vamos fazer hoje o Carnificina que foi criado lá em 91, o nome dele é Kletos Kazade, olha só ele aqui lutando com o Venom e o Calmeron ao mesmo tempo, ele é inimigo de todo mundo praticamente, que ele é considerado o filho do Venom, o primeiro filho do Venom, aqui uma versão dele do desenho animado, mais esquisitão, mas essa aqui é a pose e a aparência clássica dele, preto e vermelho, então vamos lá, Carnificina em estilo Calmeron, então vamos começar, você já sabe, vamos fazer um círculo ali para a cabeça, mais ou menos do mesmo tamanho, faço uma linhazinha ali embaixo, ó, vou medir aqui só para mostrar para vocês, e aqui vai ficar o corpinho dele, vou fazer mais ou menos o estilo desse Venom que eu fiz aqui recentemente, tá bom? Então vamos lá, a perninha aqui meio de ladinho, a outra perna para cá, o braço posso colocar em qualquer posição, vou fazer assim meio curvo, meio para cima, meio fazendo uma força, mesma coisa no outro bracinho assim, meio tortinho, aí, não vou fazer ali com o rostinho de frente não, vou fazer ele com o rostinho de lado, tá, para ficar um pouco diferente, vamos ver se fica bom, então aqui vai ficar a abertura da boca, aqui em cima do olho, aí, outro olho aqui nesse canto, claro que não vai ficar assim, tá, gente, só um rascunho, depois a gente vai arrumando, vamos fazer aqui, ó, os dentes com o zig-zag, assim, desse jeito, ele tem um dente menor do que o do Venom, tá, não é tão grande, embora os braços dele virem armas, ele consegue que essa gosma, né, do corpo dele se transforme em lâminas, mais detalhe aqui no olho e agora mais uma corvinha vindo aqui para cima, umas pontas aqui também, assim, então vamos lá, essa parte já foi feita, vamos fazer aqui as pontas do dedo, eu não vou fazer as lâminas, mas assim, dedos bem ponturos, capaz de ferir, não machicar qualquer um, tá bom, assim como ele faz lá nas HQs, no desenho errado e, quem sabe, no filme, né, sem spoilers, vou deixar a perna aqui um pouquinho mais pontuda e, ó, aqui, né, depois a gente faz a cabeça, tá, ó, ele é todo vermelho com várias manchas, assim, ó, aquelas gosmas, né, moleca saindo dele, assim, um simhonte, né, uma espécie alienígena, uma borracha que fica andando ali pelo corpo dele, então, na verdade, ele é inteirinho vermelho, mas a gente vai fazer esses zig-zags aqui, essas minhoquinhas, que é representando ali esses tons de vermelho mais escuro, de preto, que fica ali se mexendo pelo corpo dele inteirinho, tá bom, ó, uma aqui em volta da boca, assim, também, olha só, desse jeito, qualquer coisa, gente, é só pausar e ir desenhando, tá bom, se a gente vai indo aí muito rápido, então, vamos lá, já desenhei ele inteiro, agora nós vamos contornar, então, vamos lá, então, peguei aqui minha caneta e vou contornando, eu sempre começo pela cabeça, porque eu costumo falar que a cabeça é o mais importante, né, eu fiz assim, bem redondinho, bem estilo kawaii mesmo, mas você, se quiser, pode fazer com mais pontas, com mais dessas gosminhas, assim, saindo, tá bom, que é só um exemplo, ó, vou contornando toda a parte de fora aqui da piscina, e agora umas partes por dentro e essas gosminhas aqui também, ó, olho, e o pude contornado fica mais legal, né, vou contornando tudo aqui, olha só, todas essas marcas, esses riscos que tem dentro dele aqui, aí, vou contornando a parte de fora aqui também, o pezinho, agora aqui, os últimos detalhes do rosto, aí, aí sim, agora sim, eu contornei aqui todo o carnificina, e ó, e pode fazer também alguns risquinhos, assim, ou outras melequinhas dessas, vou fazer com uma caneta um pouco mais fina, tá bom, ó, legal, aí, agora sim, a gente vai apagar, tá bom, então vamos aqui prender a borracha, segurar bem firme a nossa folha e vamos apagando, é legal depois de apagar, tirar todas essas marquinhas de borracha que fica, tá, porque pode atrapalhar ali na hora da pintura, eu tô colorindo aqui com canetinha, já separei aqui algumas cores e também um lápis, pra eu usar, depois eu explico o porquê, então vamos lá, ó, ele é quase inteiro vermelho, então vamos lá, fazer tudo de vermelho, é, eu tô gravando com a luz da câmera acesa, tá, gente, então pode ser que fique aí um pouquinho diferente no seu celular, no seu tablet, na sua TV, onde você tá assistindo, tá meio, é, nublado o tempo agora, e não dá pra fazer assim sem a luz, então por isso, talvez fique aí um pouquinho diferente, é legal também do carnificina que dá pra gente deixar umas manchinhas assim, não precisa pintar certinho, afinal, como eu tava falando, essa gosma, né, esse alienígena fica se mexendo o tempo todo, então tem mesmo umas manchas no corpo dele, é, ó, fiz toda essa parte aqui de vermelho, com lápis cinza ou com o próprio lápis grafite, agora a gente vai fazer umas manchinhas, ó, vou fazer aqui por cima do vermelho, mas também daria pra fazer por baixo, tá, fazer primeiro, pintar tudo de cinza, algumas partes que você quer mais escura, e depois passar o vermelho por cima, tá, e eu fiz aqui o contrário, mas das duas formas fica legal, talvez não deixe pra ver por causa da claridade, né, como eu falei pra vocês, a outra parte aqui agora de preto, essas manchas aqui ao longo do corpo dele inteiro, bem em volta da boca dele tem essa mancha preta, assim como ao redor do corpo todo, esse é o desenho original, não existe em nenhum outro lugar, tá, tô fazendo aqui agora, inventando junto com vocês, meio inspirado naquele carnificina, é, ó, naquele veneno que eu fiz outro dia, esse é o carnificina, então a gente vai se aproximando aqui do fim, olha só, mais uns retoques aqui com vermelho, só pra dar mais umas manchadinhas, assim, umas partes mais escuras, ó, mais uns sombreados aqui, vou contornando também essas partes que eu não havia pintado, aí, ó, que legal, vai ficando o nosso carnificina, ele que é um vilão do Venom, que é vilão do Ameri, a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir o vídeo, até o próximo vídeo e tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!